Maria Joana Felipe Chiapeta de Azevedo é uma talentosa atriz brasileira, reconhecida por sua versatilidade e habilidade de interpretar uma ampla gama de personagens. Sua trajetória no mundo da atuação tem conquistado a atenção e o respeito do público e da crítica com seu nome artístico, Maria Joana, ela se destaca por sua presença cativante e pela entrega emocional que traz a cada papel que interpreta. Sua capacidade de mergulhar profundamente nas nuances de seus personagens resulta em performances autênticas e memoráveis Maria Joana tem contribuído para diversos projetos no teatro, televisão e cinema brasileiros, demonstrando sua habilidade de transitar entre diferentes mídias com facilidade. Sua dedicação ao ofício e seu comprometimento em trazer vida e veracidade às suas interpretações tem lhe rendido reconhecimento. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br.